Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui esse Volvo FH16750, né? Do modelo madeireiro, né? Esse caminhão ficou bem bacana também, esse aqui do modelo, o Timer Truck, né? E a gente montou ele customizado com essa pintura conforme o cliente pediu, né? Ele mandou uma foto do caminhão do jeito que iria e a gente fez, né? Então vamos lá, esse caminhão, ele está com uma placa SGL, tá? De som e iluminação, está com um ESC1060 da Hobbywing, tá? Está com bateria de lipo e 2S, né? E está com esse Radiolink AT10, tá bom? Mixado. Eu vou ligar aqui para vocês verem, tá vendo? Já está aí o nome aqui, tá vendo? Certinho. Então vamos lá, vou dar a partida nele, né? Para vocês verem como funciona. Então assim, ó, aqui, o caminhão vira, né? Olha lá. E aqui você acelera ele, freio e ré, tá? Vamos para frente agora um pouquinho. Para vocês verem, né? Estou meio preocupado de andar em cima do balcão, que é curto, né? Só para vocês terem ideia como que está a iluminação dele. Aí desliguei ele, eu tinha a partida dele ligado o farol, né? Vou dar a partida de novo. Então aqui a gente tem... Tem buzina, certo? Aqui tem iluminação, que é mixado. Na verdade ele funciona aqui, ó. Tá vendo? Se você dar um toque um pouquinho para o lado, ele acaba funcionando, né? Por isso que ligou aquela hora. Mas a mixagem dele de ligar está aqui, ó. Certo? Aqui a gente tem a iluminação lateral. Tem vários estágios lá piscando, ó. Tá vendo? E desliga. Aqui está o câmbio. Primeira, segunda e terceira marcha. Aqui a buzina. E esse botão aqui, se você segurar ele para cima, ele faz um sistema de estrobo, tá? Se você segurar ele para cima também, são dois ou três segundos. Ele muda o estágio também. Segurou mais dois ou três segundos, ele desliga. E no botão da iluminação, ligou a iluminação lateral. Se segurar para cima dois ou três segundos, ele liga o pisca-alerta do caminhão. Tá jóia? Então vamos desligar aqui o pisca-alerta. Primeiro a iluminação. Desliguei a iluminação. Agora para desligar o pisca-alerta, deixa para cima que ele desliga. E aqui a iluminação lateral. Então é isso aí. Eu vou pegar e vou filmar ele de perto para vocês verem. Aqui a gente vai ver os detalhes, né? Do caminhão. A joia. Parte de lanterna, né? Parte onde põe as madeiras. Aqui a pintura. Que foi pedido nesse padrão de cores, né? Que pediu para fazer nesse esquema de cores. O caminhão bem bonito, viu? Aí a parte de acabamentos, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Anteninha, buzina, né? Dentro lá o painel. Não é painel iluminado. Anilso. Bem bacana esse caminhão, né? E aqui também tem o controle. O Radio Link U. O AT10. Tá joia? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.